A Prefeitura começou nesta segunda, dia 25, a campanha de vacinação contra a gripe para gestantes, crianças de 6 meses a 5 anos e pacientes renais crônicos, conforme definido pelo Ministério da Saúde. A partir deste sábado, dia D da campanha, idosos, puérperas, ou seja, até 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde e pacientes com outras doenças crônicas também podem começar a ser imunizados. A meta é vacinar cerca de 41 mil pessoas até o dia 22 de maio, data de encerramento da campanha. O secretário de Saúde, Júlio César Ambrósio, esteve no Centro de Saúde da Várzea para acompanhar o primeiro dia da ação. A coordenadora do setor de imunização da Secretaria de Saúde, Daurema do César, também esteve no SES e destacou a importância de todas as pessoas que se encontram no grupo determinado pelo Ministério da Saúde se imunizarem. A Secretaria Municipal de Saúde fechou parceria com o SENAC e o Centena para que alunos do período final do curso de Técnico em Enfermagem também atuem durante a campanha. A participação contará com atividade de estágio. O dia D da campanha de vacinação contra a influenza acontece neste sábado das 8 da manhã às 5 da tarde em todas as unidades de saúde do município, na cidade e no interior e contará com aplicação de vacina na Praça da Matriz de Santa Tereza, na Várzea e na Feirinha do Alto.